Conta o play, o bravo dos paradôs Vamos lá, vamos lá, vai, Bruno Prado Vai, vamos lá Vem no beat do party, pensa Tô pensando, tá? Vem no beat do empurre PORRI 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 P Vai tomar no fogueta, toma no fogueta, então toma fogueta Vem no beat do empurre, 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 empurre Empurre, 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 empurre PURRI 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 P Começa tomando foguetas então toma foguetas Vem no beat doido PURRI 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 Vem ali Vem no beat doido PURRI 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 Riturri, 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 riturri. Quando eu ponho o bravo dos paradões. Vai, vamo lá.